Música Música I love you Lord All your mercy never fails me All my days I've been held in your hands From the moment that I wake up Until I lay my head I will see of the goodness Of God Música Música All my life you have been faithful All my life you have been so, so good With every breath that I have made Oh, I will see of the goodness of God I love your voice You have led me through the fire In darkest times You are close like no other I've known you as a father I've known you as a friend I have lived in the goodness of God All my life you have been faithful All my life you have been faithful So good So good With every breath that I have made Oh, I will see Oh, my Lord Oh, my Lord Oh, my Lord My Lord I will see you as a father Tchau, tchau. Obrigado por assistir, Se inscreva no canal. 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 E... 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 Amém. 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 eu sou, é boa hora. Eu estou aqui, eu estou aqui. Eu estou aqui, porque a gente tem no qual a gente que muitas pessoas estão me desculpando, mas não é eu que a gente está começando. porque é tão fulhuo, não há sáme. Porque o sáme, que é tão fulhuo, com a fração da Igualdade, que é o lao Maria e a Mário Uní, e é a família de sáme, que é o que está a fazer, que é o que está a fazer, que é o que está a fazer. Então, é o que está a fazer, E aí O ano taloni, o ne toki laulotoa, ai owha e otua nae whai, maa ene mo'ui, lolo toga ene whanonga mai, e moikakai islele. Ai ngahi whakawhiri, o auki hono loto whare, te moikahi puleanga hau, naa nao kumia a te vita, ke tamtei hangi kwa whakataa pukouwhai. Pekoe naofo hifo ho, ai tuini o ne laulotoa, ai ofa ai otua, pene fatua e saame ko inni. Ihe wensi uluaki, o pehe he tangata fao saame, te ufaka hiki hiki ikoe eiki, he guo ke fusi hakeau, penea ikai te ke tuku, hoku ngahi firi, ke lu ki a teau. Pekoe hafio hae tui, ki he ngahi firi goe ni, okuhi ngai, puleanga Babilone ee, puleanga siria ee, kopeesia mehe tafakoe, peakuna uruki mai, ki he puleanga islele, ki he kakai ae otua, te naofo hifo ae tui ane tarange, eiki te ufaka hiki hiki ikoe. He guo ke hanga, o fusi hakeau, mei he vano, oi faa inga taa. o fusi hakeau, peakai ngahi tahi, ka naa ikai te ke tuku, hoku ngahi firi, nebukane sae, tui peesia e, ke nauruki iho opani. Peakai ngahi tahi, ka iforo-foro aange, ae peteriakeni, o toa, kokoe pe hok eiki. Neu tau tapatu, penake fai toa. Eo mo mea e ka inga, koi mra e tau, fie hanga hanga ea e tui, koi ni mokola ea te, koi kai meri eo fristia, nae ka ipe hea tu te vita, koi haa e mafio kola eate. He nae tala aange e kola eate, ko ho hau moi akau moi makaa, fie hanga eate aelect, koi koi mali eo tui tapu, koi hoko hau kuri niyao. Eo mo mea eo kuri eo, taang ee te uita, kolai eate, ke hauketea moe tau, moe fuu pa, moe fuu hereta, E aí 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 E aí